Nesse vídeo eu vou falar de um paper falando sobre a combinação de leitura extensiva e leitura intensiva para o aprendizado de linguagem, certo? Então, aí, leitura é a melhor forma de você aprender um idioma, a melhor, certo? Então, não tem outra forma melhor. Então, conversação melhor, dentro da estratégia, ela tem o seu papel de motivação, mas leitura funciona mais do que conversação, certo? E eu vou trazer papers, trazer alguma coisa de referência, referência acadêmica para nós analisarmos. Então, geralmente, esses papers não são um estudo, mas aqui no caso é um estudo, certo? Às vezes tem paper que é só análise de outros estudos, isso daqui já tem uma certa conclusão. Então, aqui tem a parte de abstract, que seria a parte onde tem mais ou menos qual é a intenção desse paper. Então, tem a revisão aqui da literatura, tem a introdução, logicamente, vai fazer a introdução. Tem a metodologia de como é feito o estudo. Aí, é um pouco mais chato de entrar nesse detalhe aqui, mas tem aqui todos os estudantes que foram participados desse estudo. Então, tem os testes, tem vários dados aqui que você vê. E, é claro que o que eu uso e que eu referenciei lá no grupo, e eu coloquei isso lá no grupo do Telegram, que você pode acessar pelo link que está abaixo desse vídeo, então, para ter acesso a esse documento. Então, eu deixei só a conclusão para ser direto ao ponto, para falar o que realmente interessa. O que você deve fazer para aprender o idioma? Leitura extensiva ou leitura intensiva? Qual que é melhor para você aprender um idioma? Leitura intensiva ou leitura extensiva? Sabemos que leitura é a melhor forma. Dentre esse tipo de leitura, qual que é a melhor para você aprender um idioma? Então, você pode considerar de duas formas diferentes. A leitura extensiva ou a leitura intensiva, eu até comparo isso com músicos que lêem partituras. Vou assim dizer, ou você lê a partitura por completo, do começo ao fim, e não lê cada detalhe. Você lê o que você pode ler do começo até o fim, e os detalhes você vai melhorando conforme você repete a leitura daquele material. Então, você lê do começo ao fim de forma extensiva, e depois você volta no começo, lê novamente, e vai melhorando cada vez que você lê, certo? Então, isso é uma forma de leitura extensiva. Já a leitura intensiva é como se você tivesse um compasso e você tentasse tocar aquele compasso perfeitamente antes de partir para o próximo, né? Então, eu só vou partir para o segundo compasso só depois que eu dominei o primeiro compasso. Então, aí você vai fazendo isso até o final, certo? Essa é uma leitura intensiva. Então, a leitura extensiva é você ler o documento repetido às vezes, aí você vai melhorando a resolução dos detalhes toda vez que você repete aquele documento. Enquanto a leitura intensiva, você vai dominando os pequenos detalhes individualmente antes de partir para o próximo. Então, se você fosse ler um livro, você ia entender 100% o que uma sentença significa antes de partir para a próxima sentença. Então, essa é uma leitura intensiva. E a leitura extensiva é você ler o livro do começo ao fim, ignorando todas as partes que você não compreende, mas dentro do contexto você vai assimilando o significado daquilo. Toda vez que você repete a leitura, você percebe que está entendendo mais daquele tipo de material. Uma tradução simultânea não quer dizer que minha tradução vai ser perfeita, porque logicamente a sintaxe é a parte mais difícil de você conseguir traduzir em uma linguagem. Mas vamos pegar aqui os detalhes principais, a parte de dados, a parte de metodologia. Você pode ler detalhadamente aqui no documento, mas eu vou ler só a parte principal aqui, que é a introdução, qual é o abstract do paper, e a revisão aqui da literatura, o que outros papers, outros estudos falam a respeito desse assunto. Então, vamos lá. A leitura de vasta quantidade de materiais oferece uma ampla exposição na linguagem-alvo. Hens, Hens é o que mesmo, portanto, a leitura extensiva de leitura tem sido considerada uma forma efetiva de melhorar a linguagem e a proficiência. Entretanto, extensiva de leitura pode falhar em prover para o aprendiz o domínio da linguagem com a conclusão de que não é detalhada a análise da linguagem em um tipo específico de material para o aprendizado. Não acontece, não acontece, certo? Então, quando você lê extensivamente, você não está analisando cada detalhinho, certo? Então, isso não acontece, certo? Esse domínio de cada detalhinho do documento. Então, translate, assim, é uma palavra que eu nunca vi alguém utilizando, mas o pessoal gosta de escrever isso em artigos. Então, a implementação de leitura extensiva leva para um detalhe completo da compreensão em materiais de linguagem. Isso especificamente naquele material. Só que, para aquisição de uma linguagem inteira, eu acho que a leitura extensiva é mais efetiva do que a leitura extensiva. E tem estudos que mostram que a performance, a proeficiência de pessoas que fazem leitura extensiva foi maior que a leitura extensiva, que está na conclusão desse artigo aqui. Então, é lógico que a leitura extensiva tem um uso mais específico. Por exemplo, você não consegue ler um texto filosófico sem ser leitura extensiva, porque você precisa entender a primeira linha antes de partir para a segunda linha, certo? Senão, você perde todo o raciocínio. Matemática também. Você precisa de uma leitura extensiva. Você não consegue... Você tem cada componente da equação. Se você não entender o primeiro componente, toda a equação vai dar completamente errado, certo? E também, na música, tem essa coisa que eu falei de você ler o primeiro passo antes de partir para o próximo. Aí você tem uma certa liberdade se você já conhece a música. Mas, muitas vezes, se você não presta atenção no detalhe, mudança de andamento na música, você pode errar a música inteira, certo? A partir daí. É lógico que hoje em dia você pode ouvir o som antes de ler realmente a partitura. Aí você não tem esse problema mais. Você pode ter mais liberdade de fazer leitura extensiva. Mas, antes de ter áudio, antes de ter gravações dessas peças, então aí você tinha que ler de forma mais extensiva essas partituras. E, logicamente, quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire. E menos esforço cognitivo você precisa para ler outros materiais. O que significa que, quando você pega uma segunda partitura, vai ter elementos que se repetem da primeira partitura que você leu. Então, aí você não precisa reconstruir aquilo. Já está construído. Então, você apenas repete a mesma coisa e passa para outra música. Então, quanto mais conhecimento adquirido você tem, mais fácil fica para a leitura, porque você não precisa reconstruir tudo do zero. Você já tem uma base construída lá para fazer essa leitura. Então, quanto mais você lê, logicamente, maior sua profeficiência. Tanto na música, quanto na matemática, quanto aí, na linguagem. Porque são tudo sistemas simbólicos. Então, qualquer tipo de sistema simbólico que você executa a leitura, então, quanto mais você lê, quanto mais o conhecimento adquirido, mais fácil se torna a leitura, maior a sua compreensão sobre esse campo, essa área de conhecimento. Desse ponto em diante, a combinação de extensivo e intensivo à leitura mostra-se acrescentar proficiência de ganho no processo de aprendizado de uma língua. Enquanto que a leitura extensiva consegue melhorar a sua fluência, a leitura intensiva consegue melhorar a sua precisão. Na minha opinião, isso é um pensamento intuitivo. É isso que o autor, como é que fala, ele tem na cabeça, que é a hipótese dele, certo? E, na minha opinião, já a leitura extensiva não só vai melhorar a sua fluência, vai melhorar a sua precisão também, certo? Agora, você pode combinar a leitura intensiva e extensiva de forma estratégica. Isso depende, por exemplo, se você quer um domínio mais, como é que fala, mais específico de um material, de estudar um documento específico, de um, vamos assim dizer, de um conteúdo específico que você quer realmente memorizar aquele conteúdo, mas não memorizar uma linguagem assim. Para memorizar uma linguagem assim, quanto mais amplo, quanto mais vasto, melhor, certo? Então, aí eu vou falar do estudo que fala que a leitura extensiva teve maior ganho de proficiência para os estudantes. Dependendo da dificuldade do texto, você pode usar a leitura intensiva. E, quanto mais fácil o texto, logicamente, você usa a leitura extensiva. Então, é lógico, tipo, se você pega um texto que está muito acima da sua compreensão, você compreende pouca coisa, você vai diminuir a velocidade que você lê. Logicamente, vai ser uma leitura mais detalhada, mais intensiva, certo? Aí você vai procurar entender o máximo desse texto. Aí, quando se trata de um texto super fácil, que nem noticiário, você pode ler vários em seguida. Então, o que eu recomendaria mesmo para a aquisição de linguagem? Seria a leitura extensiva de textos fáceis. Então, é isso mais ou menos que o Krashen indica. Por exemplo, ele fala de um estudo que foi feito na Coreia do Sul de pessoas que leram material extremamente compreensível e fácil por três anos e eles tiveram aumento na proficiência e na fluência, certo? Então, ou seja, na precisão e na fluência da linguagem apenas lendo coisas fáceis de forma extensiva. Então, eu recomendaria fazer esse uso para a aquisição de linguagem. Aí, quando se trata, por exemplo, de ler textos filosóficos, matemática, né? Por parte de exatas aí, é necessário você fazer uma leitura intensiva. É necessário você entender o primeiro componente, o primeiro andar do prédio, antes de você construir o segundo, né? É impossível você ler um texto filosófico, a segunda linha de um texto filosófico, sem entender a primeira linha, certo? Se você não entender a primeira linha, você não vai entender nada da cadência de ideias que vem depois. Então, a leitura intensiva é boa, é bem aplicada em textos que são necessários essa sequência de raciocínio, certo? Então, textos que são mais complexos, mas que têm um nível de dificuldade maior, aí você faz a leitura intensiva. Aí, é lógico, é uma coisa muito específica. Eu não recomendaria para aquisição de linguagem, nossa, eu estou aprendendo alemão, hoje eu vou lá e pego o livro de Hegel para aprender, né? Isso daí não seria muito recomendado. Assim como não é recomendado ler Dostoevsky no primeiro dia para aprender russo, né? Assim, um estudo que foi cotado de alcance dos aprendizes, aumentou extensiva, leitura intensiva, é combinado na linguagem em sala de aula, certo? Então, em sala de aula foi combinado esses dois tipos de leitura aqui, nesse estudo. Mas ele fala de outros estudos que fazem essa separação, certo? Então, aqui já é combinado, leitura intensiva e extensiva, certo? Então, é como se fosse uma dieta balanceada, vamos assim dizer. Então, os aprendizes ganharam habilidades e estratégias através de uma leitura guiada de free reading, seria a leitura livre, para outra forma promover que é a linguagem por eficiência na leitura e na precisão, certo? E na fluência. Então, aqui nós temos precisão e fluência. São duas coisas que estamos analisando. Tem também o terceiro fator que é analisado também em outros estudos, que é a complexidade, né? Então, quanto mais complicado for a linguagem, mais difícil é você manter a fluência e a precisão, certo? Então, tanto a extensiva quanto a leitura extensiva, tanto as duas tipos de leitura, intensiva e extensiva, aborda de forma efetiva o que tem que ser, em sua própria maneira, vamos assim dizer, as vantagens do aprendizado de língua estrangeira nesse processo. E a razão de ser bem balanceado, uma dieta bem balanceada, leitura de programa inclui leitura intensiva e extensiva de forma concorrente, certo? Em outro estudo de 1996, lembra que a leitura intensiva e extensiva são complementares e são necessárias. aí coloca esse estudo aí que são necessários tanto a leitura intensiva quanto a extensiva. Então, os aprendizes transferem habilidades e estratégias e desenvolvem a intensiva leitura e extensiva leitura para a extensiva leitura. E nesse artigo, nós investigamos a influência de combinação entre a leitura extensiva e a leitura intensiva para reforçar o aprendizado de língua. A leitura extensiva foi, primeiramente, introduzida por Harold Palmer e Michael West. depois de um estudo piloto na Índia em 2009 e foi definido que a leitura de larga quantidade de materiais bem compreensíveis e fáceis sem performar qualquer tipo de outra tarefa depois da leitura. A leitura extensiva, a qual é considerada mais efetiva para melhorar a proficiência na linguagem em um estudo de 2005, foca no significado do que a estrutura da linguagem. Não se foca na gramática ou em ficar analisando pedacinhos da linguagem. Então, dessa forma, a leitura é feita de forma geral para o entendimento, para aumentar a compreensão. Então, a leitura extensiva permite que os aprendizes desenvolvam de forma independente, de forma confiante, e ante as suas leituras, vamos assim dizer. Então, aqui no estudo de 1998, aprendizes se tornam bem melhores em promover a proficiência na leitura e na sua velocidade. Conseguem ler mais e com melhor qualidade. Isso leva a se tornar melhores leitores. Então, a leitura extensiva melhora o aprendizado de ensino de escrita num estudo de 1996. Então, todos esses estudos estão no documento que eu deixei lá no grupo. Então, para adquirir o conhecimento necessário para a estrutura da linguagem, que é a estrutura da palavra, que é a sintaxe da linguagem, foi analisar também que a leitura extensiva melhora a sua sintaxe num estudo de 1998 também, certo? Então, são vários estudos que são citados aqui. E também melhora a sua ortografia no estudo de Crash de 1993. Agora, a leitura extensiva tem foco em precisão do que a fluência, enfatizando o detalhe do estudo no vocabulário e na gramática. Então, você já vai analisar a estrutura da linguagem. Então, a implementação guiada de leitura, é claro que isso vai ter uma certa melhora, certo? Leitura intensiva vai ter uma certa melhora, porém, leitura extensiva tem uma performance maior do que a leitura intensiva, certo? Então, aqui, ele faz uma dieta balanceada, então ele mistura os dois. Então, é lógico que os dois, em combinação, vai funcionar bem, né? Mas eu acredito que só a leitura extensiva é o suficiente. Então, para aquisição de linguagem. Agora, nossa, para dominar, para memorizar um documento específico, aí você usa a leitura intensiva, certo? Ou para matemática, ou para filosofia, para entender um texto filosófico, também você utiliza a leitura intensiva. Então, a análise detalhada da leitura de materiais de forma intensiva permite para os aprendizes masterizar a linguagem de forma efetiva, certo? Essa afirmação desse paper. é argumentado que a leitura extensiva apenas não é o suficiente para a proficiência. Em um outro artigo, um outro paper de 2003. Em outras palavras, você vê que tem vários papers, vários artigos que afirmam diferentes coisas. Mas aí, a gente pega o panorama geral e tira a conclusão, certo? Então, eu vejo muito mais artigos em benefício da leitura extensiva do que contra. Então, eu tenho um artigo aqui falando um pouco mais, de forma mais crítica ao uso exclusivo da leitura extensiva e que, por causa disso, é necessário leitura extensiva para você aprender onde ouve. Em outras palavras, o perfeito domínio de uma linguagem-alvo é alcançado sem o detalhe da compreensão e de forma extensiva. Quando a leitura extensiva e intensiva é combinada de forma explícita e implícita, o que ocorre é o aprendizado simultâneo e a leitura explícita, o aprendizado explícito de leitura extensiva leva aos aprendizes a entender melhor os textos e ficar mais consciente da organização do texto. E o uso efetivo de leitura de estratégias desenvolve as habilidades na linguagem de forma efetiva, certo? Em Paran 2003, certo? É o mesmo artigo, esse daqui. Então, fala aqui da combinação de dois tipos de leitura, certo? Agora, vamos para a conclusão, certo? Então, aqui tem toda a parte da parte de estatística que fala detalhadamente do artigo, mas tirando aqui a conclusão desse paper em particular, nesse estudo foi revelado que a combinação de leitura é mais útil para elementar level. Então, com o decorrer do tempo, muitos optam por fazer no começo uma leitura intensiva e vai ficando cada vez mais extensiva com o tempo, porque eles vão percebendo que não precisa ficar tão apegado a pequenos detalhes do texto. Eu recomendo já a leitura intensiva desde o começo, mas nem todas as pessoas estão acostumadas em mergulhar no idioma dessa forma porque acham que tem muito ruído na linguagem. Então, você pode sim, como uma estratégia de ter maior clareza do que você está lendo, você pode adotar a leitura intensiva. Então, aqui os aprendizes desenvolveram as habilidades e estratégias enquanto estavam fazendo leitura intensiva na sala de aula e transferiram para uma leitura extensiva de contexto, certo? Isso mais para frente em um estudo de 1999 de Anderson. Assim, vale sendo a abordagem de leitura extensiva e intensiva, ou seja, você começa de maneira intensiva e vai se tornando mais extensiva com o tempo. Então, isso consegue prover um maior benefício segundo um estudo de 2007 de Hermer. Então, simplesmente por concorrer e reforçar a linguagem de aprendizado de linguagem, certo? Então, os dois têm muito resultado. Todo tipo de leitura, não importa que tipo de leitura você está fazendo, a melhor forma de você aprender o idioma é através da leitura. Então, aí tem gente que opta para fazer leitura intensiva no começo e vai ficando cada vez mais extensiva ou você faz leitura extensiva desde o começo que é a maneira como eu faço. Por exemplo, dependendo da dificuldade do documento de compreensão, se for um texto filosófico, você pode escolher fazer uma leitura mais intensiva, certo? Mais cuidadosa. E se for um texto mais como noticiário, não tem por que você ficar minuciando cada detalhe porque é muito simples. Então, você pode ler sem notícias diferentes em uma hora, certo? Que você não vai ter muita dificuldade de fazer esse tipo de leitura extensiva. Fazer leitura extensiva, tipo pegar um texto filosófico e ler de forma despretenciosa um texto filosófico não é recomendado. Ou seja, eu pegar Hegel e tentar ler como se fosse um romance, certo? Isso não funciona. Então, e por outro lado, não é muito produtivo você pegar um texto fácil noticiário e ficar analisando cada detalhe do que está sendo falado. Na verdade, é melhor ler o máximo de noticiários possíveis de forma extensiva. Dessa forma, é a melhor forma para você pegar a base da linguagem por um tempo. Aí você vai passando por textos cada vez mais complicados. Aí, logicamente, o que eu faço? Por exemplo, como é que eu consigo saber se o texto está no meu nível? Eu vou atrás de textos que são grade readers? Ou seja, aqueles textos que têm vocabulário limitado de forma proposital? Ou eu simplesmente penso, nossa, esse texto está difícil de ler, será que eu tenho que ler esse texto? Então, na verdade, eu posso deixar esse texto que está difícil de ler de lado por um tempo e ler aquilo daqui a um ano, daqui a alguns meses, e perceber que aquele texto ficou muito mais simples por causa de outras leituras. Então, eu sempre recomendo. Se você pega um material que está muito difícil, deixa esse material de lado, pega algo mais fácil. Se aquilo está fluindo, está fácil, aplica a leitura intensiva que vai ser melhor do que a leitura intensiva nesse caso. certo? Então, a leitura intensiva é só no caso de que, nossa, eu tenho que entender esse texto porque eu sou obrigado a entender esse texto. É um texto filosófico que eu tenho que entender para escrever alguma coisa a respeito para a faculdade, vamos supor. Aí você tem que aplicar esse conceito. E a leitura intensiva você pode fazer da seguinte forma, pesquisando cada detalhe desse texto, se tiver palavra-chave, pesquisar isso e ver uma explicação mais leve daquele texto para conseguir entender. assim como aulas de filosofia que falam do livro de Hegel antes de você ler o livro de fato de Hegel. Ou você vai lendo ao mesmo tempo em que você vai assistindo essas aulas, que são um pouco mais leves de linguagem, vamos assim dizer. Então, a leitura intensiva resulta no vocabulário de aquisição, no aquisição de vocabulário segundo o estudo de Dupin e Kreschen, 1993, melhorando a compreensão de leitura. Então, aí, também, em outros estudos de 2001, de Bell, certo? E desenvolve um entendimento melhor da gramática com o Rodrigo num estudo de 2004. Então, os aprendizes no grupo de leitura intensiva, nesse estudo em particular, faz clara. Aqui está falando que o aluno e grupo de intensivo nesse estudo fez mais progressos do que o grupo de intensivo. Então, se você entre fazer leitura intensiva e intensiva, eu escolheria a intensiva, certo? porque, nesse estudo aí, já fala, é bem mais fácil também fazer a intensiva do que a leitura intensiva. É um pouco mais trabalhoso de fazer. Então, a pedireção ao aprendizado de línguas, porque é a maneira mais natural de você aprender uma língua através da leitura. Então, a leitura intensiva permite que os aprendizes fiquem conscientes de como a linguagem, os itens da linguagem funcionam. E, na leitura intensiva, funciona de forma de sentenças, certo? Então, cada sentença, você vai decifrando e, dessa forma, você vai entendendo melhor aquele texto. Então, dentro de um contexto, que nem eu falo, dependendo da complexidade, da dificuldade do texto, você faz uma leitura mais intensiva. Enquanto que, se for um texto super fácil, que nem noticiário, você pode fazer extensiva completamente. E se for, tipo, há vídeos no YouTube, uma discussão, uma conversa sem podcast, você pode assistir sem ficar pausando, sem ficar, nossa, deixa eu pegar essa palavra e pesquisar no dicionário. não precisa ficar pausando o tempo todo ou repetindo ou falando enquanto repete. É claro que, num outro vídeo, eu posso falar também da técnica de shadowing e da técnica de mímica ou de ficar repetindo tudo que você ouve ou que você está lendo no idioma, certo? A gente pode falar disso num outro vídeo. Conheça o nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo, onde nós falamos a respeito de aquisição de linguagem, de aprendizado, de estratégias psicológicas mais focado na psicologia da aquisição de linguagem. Ou seja, você pode usar infinitas estratégias para você aprender um idioma. Eu sempre prefiro usar o método mais simples e fácil possível de aprender, logicamente. Só que você tem a liberdade de escolher o que você prefere na sua estratégia. Então, tem infinitas formas de você aplicar o que a literatura sugere a respeito do aprendizado e da psicologia por trás do aprendizado de línguas, certo? Então, nosso cérebro é muito bom para adquirir idiomas, só que ele não é muito bom para aprender idiomas. O que isso significa? Nosso cérebro consegue, através da compreensão, você vai começar a pensar na linguagem de forma natural. Agora, se você ficar com muita análise, se você ficar lendo muito netamente ou se você ficar preso a pequenos detalhes ou tentar exercitar a linguagem como se fosse um rato de laboratório que está tentando apertar o botão para conseguir a comida lá. No curso online de aquisição de idiomas, você pode conhecer o nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo. Então, se ficou qualquer comentário pertinente a respeito do assunto desse vídeo, você pode comentar abaixo desse vídeo o que você pensa a respeito desse assunto. E nos vemos, então, no próximo vídeo. E um grande abraço. eu acho que não é necessário você ter uma ideia de quais palavras você sabe ou não no idioma. Mais ou menos é mais simples e mais tranquilo você fazer a leitura normal, fazer a exposição à linguagem normal e selecionar aquilo que está dentro do seu nível. Aquilo que está acima do seu nível você simplesmente deixa de lado, você pode ler depois e vai lendo coisas dentro do seu nível sempre, sempre. sempre pega alguma coisa fácil de forma extensiva. É isso que eu coloquei lá no grupo. À medida que você vai lendo essas coisas, você vai percebendo que materiais que eram difíceis antigamente vão se tornando fáceis também. Aí você vai acrescentando isso tudo à estratégia. Então, por exemplo, em português tem materiais que é difícil para a gente. Tipo, ler Machado de Assis, ler, sei lá, um texto filosófico em português mesmo. Mesmo que seja traduzido, a gente tem uma dificuldade de compreender esses textos. Então, a gente percebe que a gente precisa de marcar a leitura de coisas fáceis e as coisas mais difíceis vão se tornando mais fáceis de acordo com essa estratégia. Eu consigo ter uma ideia de acordo com a facilidade que eu tenho para ler textos. Por exemplo, em russo, eu tenho muita facilidade para assistir noticiário, mas não tenho facilidade de entender uma palestra em universidade russo ainda. Em inglês é outra conversa. Eu consigo entender muito bem uma palestra de universidade em inglês, mas, por exemplo, o audiobook e ficção para mim é difícil em inglês. então eu consigo ter mais ou menos o nível da linguagem que eu estou sem precisar realmente saber quais palavras eu sei ou não na linguagem. Porque está focando na leitura, aquela coisa, se você usa uma ferramenta para ler leitura, qualquer tipo de ferramenta ajuda você a aprender, vamos assim dizer. eu sei. eu sei.